Olá galerinha, Tia Vena de volta! É isso aí! Hoje a gente vai estudar, né? Escrevendo com âm, que é o uso do tio, continuando a nossa aula. Isso mesmo! Pegue lá o seu lápis, a sua borracha e o seu caderno, que a gente vai começar. Primeiro a gente vai passar um vídeo, mas pegue o seu material que a Tia está esperando por você. E algumas coisas no vídeo vocês podem anotar para não esquecer, ok? Então a Tia está esperando por você, pegue lá que eu vou esperar, viu? Vamos lá contar até três. Um, dois e três. Vamos lá pessoal, vamos assistir o nosso vídeo e daqui a pouco eu volto, ok? Espero com você! Era uma vez a letra A. A letra A gostava muito de passear e dormir à sombra de grandes árvores. As árvores preferidas eram as frutíferas, pois tinham um cheirinho muito bom. Um dia, enquanto dormia, uma maçã caiu bem em cima da cabeça da letra A e machucou bastante. A letra A começou a chorar, chorar e um tio apareceu na cabeça dela. Vocês sabiam que o tio, na cabeça da letra A, é como se fosse um galo na nossa cabeça? Enquanto chorava, a letra A, que antes fazia o som A, começou a fazer um som diferente. O som que ela começou a fazer, era assim. A letra A chorava demais. Nesse momento, aproximou-se uma outra letra. A letra O, que era muito amiga da letra A. A letra O ficou com muita pena da letra A. Então, a letra O deu a mão para a letra A. E a partir daquele momento, quando as duas letras se juntaram, apareceu um som diferente. A letra A, com o tio na cabeça, tem o som ã. E a letra O, tem o som ã. Quando juntou o ã com o ã, deu ã. ã. A gente pode encontrar o som ã em várias palavras. Caminhão, avião, botão, coração, balão. E você? Que palavras conhece que tem o som ã? Pronto, pessoal. Gostaram do vídeo? Vira a historinha do ã, né? Do uso do tio. O que foi que aconteceu? E o O foi muito amigo do A, não foi? Viu que solidariedade? É isso mesmo. Espero que vocês tenham gostado. Que historinha linda, hein? Então, vamos lá. Vamos ler agora e trabalhar o quê? O uso do tio nesse texto aqui. Vamos ver se vocês são espertos. O vídeo veio para relembrar a parte 2 do uso do tio. E agora a gente vai trabalhar o texto. Vamos lá? Levendo com ã. João come não. José, ou seja, João, é um garoto come não. Pela manhã, come bolo e pão. No almoço, come arroz, salada, bife e feijão. De sobremesa, maçã e melão. No lanche da tarde, bebe vitamina de banana com leite e mamão. No jantar, o menino pede batata e macarrão. Macarrão. João precisa dar um tempo. Brincar, estudar, ver televisão. Senão pode dar indigestão. Isso mesmo. Então, aqui está João comendo, né? João comendo fruta. Aqui são as massas que ele está comendo nesse primeiro parágrafo, né? E aqui vem as frutas e o que ele tem que fazer. E João está aqui assistindo as nossas videoaulas. Isso mesmo. Olha como ele está bem concentrado. E o que ele tem que fazer, certo? Então, vamos para a nossa interpretação do texto. Antes disso, eu quero que vocês observem as palavrinhas com lão, né? Vamos só chamar a atenção que depois a gente vai voltar para ele de novo. João, né? Comilão. João de novo. Comilão, né? Vamos lá. Aí vem. Bebe. Pela manhã, come bolo e pão. Olha o pão aqui, né? Vamos ver de novo. Feijão. Vamos acompanhar comigo. Melão. Maçã, né? Que tem o uso do pio. Vamos ver. Acompanhando os olhinhos. Vamos lá. Confia. Mamão. Vamos lá de novo. Vamos ver se tem alguma palavrinha. Aqui está bem grande. Dá para ver legal, né? Macarrão. Isso mesmo. João de novo. Vamos acompanhando. Vamos assim, observando. Televisão. Sinão. E indigestão. Olha a nossa varinha mágica. Ela é mágica. Ajuda bastante a ver as palavrinhas. Certo? Vamos para a nossa interpretação. Vamos ver se vocês entenderam e focaram bem no vídeo e no nosso texto. Certo? Vamos lá. Primeira perguntinha. Vamos ver quem vai acertar. Qual o título do texto? Hã? Vamos ver? Qual o título do texto? Hã? Vamos ver? Vamos ver? João com Milão. Isso mesmo. Vamos lá. Estão escrevendo junto com o tia. Viu? Quando o tia terminar, vocês têm que terminar também. Sejam rápidos, viu? Vamos lá. Na verdade, vocês vão escrever as perguntinhas. Certo? E aí já vão escrevendo as respostas. Certo? No caderninho de vocês, para ficar bem organizada. Coloca o número 1, número 2 e por aí vai. Vamos lá. E já vai dando a paradinha para dar tempo. Qualquer coisa, vocês voltam o vídeo e fazem direitinho. A número 2. Vamos ler com o tia. Qual o nome do garoto com Milão? Hã? Alguém viu aqui. Não foi João? Vou tentar escrever bem grande. Viu? João. Isso mesmo. A terceira diz assim. Vamos lá, devagarinho. Escreva dois alimentos que o garoto come pela manhã. Aí a gente vai pegar a nossa varinha mágica e vamos procurar aqui. Pela manhã, comigo. Come bolo e pão. Então a gente vai pegar esses dois alimentos e colocar aqui. Está vendo? Bolo e pão. Vamos lá com o tia. Bolo e pão. Está dando para ver? Legal aí? Pronto. A número 4 agora. Viu? O tia está indo devagar para vocês copiarem. Agora, dois lanches da tarde. Vamos procurar aqui no texto. Dois lanches da tarde. Vamos ver aqui. Onde é que está? De sobremesa, maçã e pão. Dois lanches da tarde. Ele come o quê? Vamos ver. Bebe vitamina de banana com leite mamão. Então a gente vai anotar banana e mamão. Os dois alimentos. Vamos ver. Porque aqui a linha está pequena, né? Para não colocar para o bumbum aqui. Banana e mamão. Banana, olha. Está lá com o tia. E mamão. Isso mesmo. Muito bem. Vamos só repetir que é para dar tempo de se stopiar. Viu? Qual o título do texto? João Comilão. Né? Qual o nome do garoto Comilão? João. Escreva dois alimentos que o garoto come pela manhã. Bolo e pão. Agora, dois lanches da tarde. Banana e mamão. Isso mesmo. E no jantar? Vamos procurar aqui no jantar. Oi, no jantar. O menino pede batata, ovos e macarrão. Macarrão. Vamos lá. Batata. Batata e macarrão. Isso mesmo. Muito bem. Vamos lá. O outro. A número seis. O que é que o garoto precisa? Vamos ver aqui. Voltando ao texto. O que é que ele precisa? João precisa dar um tempo. Né? Por quê? O que é que ele precisa? Brincar, estudar, ver televisão aqui, ó. Brincar, estudar e ver televisão. Vamos anotar. Esse daqui vai ter que anotar todo, certo? Ó, brincar. Vou tentar fazer o maior que eu posso aqui, tá? Brincar, vírgula, estudar, ver televisão. E ver televisão, né? Pronto. Isso mesmo. Vamos ver se vocês já estão acompanhando comigo. Qual o título do texto? João comilhão. Qual o nome do garoto comilhão? João. Escreva dois alimentos que o garoto come pela manhã. Bolo e pão. Agora, dois lanches da tarde. Banana e mamão. E no jantar? Batata e macarrão. O que é que o garoto precisa? Brincar, estudar e ver televisão. Não só pensa em comer? Então, se só ficar assim, não vai dar certo, né? Então, vamos para a sétima. E eu escolhi perguntas bem curtas para que vocês possam entender e copiar greitinho, tá? O que pode acontecer se João continuar comendo sem fazer exercício? Ó, vamos voltar o texto. Da indigestão. Isso mesmo. Vamos ver. Da... Indigestão. Indigestão. Tá dando pra ver? Botar esse I aqui maiorzinho pra que vocês possam entender. Pronto. O oitavo. Circule no texto. Todas as palavras são a 1. Aí a gente vem pra cá. Certo? Vamos comigo. Primeiro. João. Com Milão. Ó. Eles vão circular lá. João de novo. Com Milão. Vamos ver. Acompanhando com o dedinho. Pão. De novo. Ó. E vamos procurando a palavrinha. Vamos lá comigo. Feijão. Vamos lá de novo. Todas que tem um tio. Vamos lá. Nesse caso, todas que tem um mão, né? Que ele pede. Circule no texto todas as palavras. Com ão. Nesse caso, maçã. Não tem, mas ela tem um tio. Então, a gente tá trabalhando um tio. Serve. Vale, viu? Vamos lá. Lanche. Vamos ver. Mamão. Olha ela aqui, ó. Vamos com o dedinho. Vão acompanhando com os olhinhos, ó. Macarrão. Vamos ver se tem mais. João de novo. Vamos ver. E aqui o quê? Televisão. Ó. Televisão. Se não. E a última é o quê? Indigestão. Isso mesmo. E aí, gostaram da nossa aula de hoje? Tem mais uma perguntinha aqui. Não terminou não, viu? Vamos lá. Qual o conteúdo que o texto está trabalhando? Vamos ver? Hã? Qual o conteúdo? Hã? Hã? Subindo. Escrevendo com ão. Não. Palavras com ão. Vamos escrever aqui, né? Olha. Palavras com ão. Isso mesmo. Que é o uso do tio. Isso mesmo, pessoal. Muito bem. Só recapitulando para dar um tempinho aí para vocês copiarem. Qual o título do texto? João Comilão. Qual o nome do garoto Comilão? João. Isso mesmo. Escreva dois alimentos que o garoto come pela manhã. Bolo e pão que está com o nosso texto, né? Bem arrumadinho. Agora, dois lances da tarde. Banana e mamão. E no jantar? Batata e macarrão. Isso mesmo. E o que é que o garoto precisa? Brincar, estudar e ver televisão. Brincar, estudar e ver televisão. Não precisa distrair, né? Fazer exercício. A gente já circulou todas as palavras, né? A única que não tem ão é maçã, mas está usando, utilizando o tio. Então, está correto, né? E vamos aqui à questão, a última. Qual o conteúdo que o texto está trabalhando? Palavras com ão. Isso mesmo. Gostaram da nossa atividade de hoje? Espero que sim e que tenham aprendido bastante, pessoal. Vamos para a nossa tarefinha de casa. Então, hoje vocês irão pesquisar, procurar nomes de pessoas com ão. Isso mesmo. Gostaram da nossa atividade? Isso mesmo. Se quiser desenhar, procurar, pesquisar fotos, também vale. Mas eu acho um pouquinho difícil o nome de pessoas. Mas vocês podem criar também os personagens. Certo? É isso mesmo, galerinha. Espero vocês no próximo vídeo. Até lá. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.